Depois esquece, infelizmente, é uma profissão de certa forma ingrata, mas muitas pessoas nasceram com essa vocação. É igual a profissão de político também. Temos muitos políticos que deveriam ser banidos, mas temos também, em uma minoria, aqueles que realmente querem fazer alguma coisa pelo seu país e muitas vezes são até injustiçados. Às vezes você pergunta, mas por que você entrou na política? Não, eu quero contribuir, dar minha contribuição para a melhoria da minha cidade, do meu estado, do meu país. Outros não, tem outros que não querem contribuir, eles querem receber o que possa receber e destruir em benefício próprio. Uma nação, um estado, um município. Então hoje é dia do soldado, 25 de agosto de 2020. Bom dia a todos, obrigado pelo carinho e pela preferência. Bom, área policial, Severino, aqui em Guarambi, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, mas Urandi não, né? É, em Urandi nós tivemos aí um homicídio, um mineiro, que a princípio não havia sido identificado. Ele foi encontrado com marcas de tiros, as margens da BR-122, lá no núcleo 2, né? Núcleo 2. E populares que passavam pelo local viram o corpo caído ao lado de uma motocicleta e quando a polícia foi acionada e foi até o local, acabou constatando que tratava-se de um homicídio. Como eu disse, a princípio ele não foi identificado, mas nós já temos aqui a identificação. É, trata-se do Jailson Fagundes dos Santos, de 24 anos de idade. Ele foi encontrado morto, povoado de núcleo 2, as margens da BR-122 em Urandi. De acordo com as informações fornecidas pela Polícia Militar, era por volta das 17 horas, quando uma guarnição se deslocou para o local, a fim de averiguar a informação de populares acerca de um homicídio, onde foi constatado a veracidade da informação. A vítima, que residia na rua Oswaldo Fagundes, um povoado de Charco, Espinosa, Minas Gerais, havia sido atingida por disparos de arma de fogo e estava caída ao lado da sua motocicleta, uma Honda CG Titan 125KS, de cor prata, placa policial GZZ 2994, licença de Espinosa, Minas Gerais. Bom, de acordo com a informação de populares, para a polícia, o mesmo tinha envolvimento com o tráfico de drogas lá na cidade mineira de Espinosa. Então, possivelmente ele pode ter sido perseguido, né, e atingido pelos seus algós. A polícia civil vai instaurar inquérito para apurar circunstâncias e motivação do crime. Esse fato aconteceu no dia de ontem, na tarde de ontem, lá no município de Urandi, na divisa com Espinosa, Minas Gerais. Pois é, aqui é um pouquinho distante, mas o prefeito de livramento se envolve em confusão e é filmado por mulher e a mulher grita, né, uma mulher grita, o prefeito quer me agredir. Foi na tarde da segunda-feira, 24, chegou aí as informações da redação do Sudoeste. Três vídeos que mostraram uma confusão envolvendo a moradora das comunidades de Patos, em livramento de Nossa Senhora com funcionários da Prefeitura Municipal e com o prefeito Ricardo Ribeiro. O Ricardinho, de acordo com a informação preliminares obtidas junto a moradores de livramento, o fato tem relação com uma obra municipal que envolvia a retirada de um muro da casa da moradora da referida comunidade que havia avançado em relação à via pública. O pessoal analisando o vídeo, observou aí que passou e o prefeito Ricardinho dizendo, você me respeita porque estou tratando com respeito. Isso aqui é rua? Perguntou lá. E a indagada aí, o gestor, a moradora, então, entrou em debate e xingou ele, falou um monte de coisa e a situação foi adiante. E eu sei que ele perdeu os estribeiros de acordo com as informações em que a mulher disse que ele queria bater nela. Tudo por conta de um muro. Por conta de um muro, né? Tivemos uma operação da polícia em Condeúbas, mas a gente está aguardando mais detalhes, porque a informação da conta aqui de apreensão de drogas e vários veículos suspeitos de serem clonados. Nós já recebemos aqui, inclusive, as imagens do local, vários veículos, caminhonetes, carros de passeio, motocicletas, que estavam em uma residência e, de acordo com a informação que nós recebemos, estamos aguardando informações complementares. A polícia teria apreendido também, além dos carros suspeitos, drogas, não é? Então, nós vamos ver se até o final do programa a gente consegue mais detalhes dessa ocorrência registrada lá em Condeúbas. Já em Vitória da Conquista, em execução, a operação aqui, Narco 2, que é o objetivo, o fortalecimento do combate à criminalidade, na BR-116, no âmbito da Delegacia da PRF de Vitória da Conquista, na região sul-oeste da Bahia, policiais rodoviários federais flagraram um caminhoneiro na posse de um dinheiro falso, uma cédula de cem reais e de quinze comprimidos de afetamina. A ocorrência foi registrada por volta das nove e meia da manhã, no quilômetro 830 da BR-116, quando os agentes federais abordaram o caminhão para fiscalização e, ao consultar o condutor, constataram a existência de um mandato de prisão emitido pela Justiça de Planaltina, Goiás, pelos crimes de furto, roubo, receptação e associação criminosa. Questionado pela equipe dos policiais, o condutor informou ter conhecimento da existência da nota falsa, alegando ter recebido em um posto de gasolina na capital paraense. Informou ainda que os comprimidos de afetamina eram para o uso, mas não utilizava com frequência. Após a prisão, o homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, local, bem como material apreendido para as providências cabíveis. Olha, segundo envolvido na morte do sargento, morreu em confronto com a Rondesp em Vitória da Conquista. O segundo elemento envolvido na morte do sargento, ele morreu após uma troca de tiros com a guarnição da Rondesp. O caso aconteceu no conjunto habitacional do bairro Campinhos. O meliente chegou a ser socorrido para o hospital, mas não resistiu e veio a óbito. A informação é do blog do Léo Santos, lá de Vitória da Conquista. Portanto, os dois elementos suspeitos de terem praticado latrocínio contra o sargento aposentado, os dois, de acordo aqui à matéria, já foram sentar no colo, não vou falar de quê. É, já sabe. Rapaz, lá em Carinha, você viu a confusão lá na sessão da câmara, o pau comeu lá, rapaz. O pau quebrando a cara de noca, né? Foi. A confusão violenta e o trem ficou brabo lá, viu? Mas teve polícia? Teve, a polícia foi chamada. Teve até polícia? A polícia foi chamada. Ah, rapaz. Para poder acalmar os ânimos lá. Rapaz! É, e jovens realizaram uma festa com paridão de som, bebidas e aglomerações em um posto de combustível na entrada da cidade de Caetité, praticamente de frente à barreira sanitária, rapaz. É a audácia, hein? É a audácia. O movimento foi realizado na noite da última sexta-feira e as imagens circularam nas redes sociais. O posto fica localizado no Alto do Braz, em frente à barreira sanitária da Prefeitura de Caetité. O evento não teve, claro, liberação da Prefeitura para acontecer, além de ir contra as recomendações e exigências do município e da Organização Mundial de Saúde, como é o caso de evitar aglomerações e manter o distanciamento mínimo de um metro e meio entre as pessoas. nas imagens, que foram divulgadas aí nas redes sociais, é possível ver dezenas de pessoas reunidas e muitas delas sem máscara. Populares também afirmam que não é a primeira vez que o local é encontro de pessoas para bebidas e aglomerações. No final de semana anterior, também teve, já é comum as pessoas irem para o posto com palidão de som e consumirem bebidas alcoólicas no local, afirmou o morador da cidade. O quê? Não acredito. É, a secretária de saúde, Cíntia Lopes, afirmou que a denúncia foi recebida pela secretaria que imediatamente a equipe de fiscalização foi ao local junto com a polícia militar e impediu o prosseguimento da festa. O responsável pelo estabelecimento também foi acionado e diz que estão tomando todas as providências, todas as medidas cabíveis, disse a secretária de saúde do município. E na festa anterior? Ninguém viu ou não tinha ninguém na barreira, ô Silvinino? Eu acho que não. Porque é muita ousadia, né? É. Além de fazer a denomeração, é a audácia de fazer isso de frente à barreira sanitária. Então, não tinha ninguém nessa barreira. É. Né? Ao ponto da denúncia chegar para a secretaria de saúde... Mostra. Né? Deixa evidente que não devia estar funcionando a contento. É verdade. Né? E o governador, o Rui Promessa, ele afirmou na última, na semana passada, que a polícia militar vai atuar com mais rigor nas ações para coibir os chamados paredões de som, eventos que se tornaram corriqueiros em meio ao avanço da pandemia. Além da apreensão dos aparelhos e dos veículos, a prática será enquadrada como crime contra a saúde pública e tanto os proprietários dos automóveis quanto os donos dos bares serão responsabilizados. Né? Passou da hora. É. Aqui, vários estabelecimentos foram interditados no final de semana. Né? Faltou um relatório por parte da secretaria em estar justamente divulgando isso. Né? A gente soube que ia acontecer fiscalização, mas não foi divulgado o resultado das operações. Né? É. Então, é preciso que haja essa transparência nas informações por parte da Prefeitura Municipal de Guanambi. Tá certo? Até para que isso sirva de exemplo. Para os demais, para aqueles que queiram promover ou permitam aglomerações. Né? Porque as regras são claras. É. Os estabelecimentos podem funcionar, podem, até nove da noite, não é? Respeitando o distanciamento e tudo mais. E depois desse horário tem que funcionar como delivery. Não é isso? O que nós vimos no final de semana foi totalmente o oposto. As cenas, imagens que eu tenho aqui, inclusive, de alguns estabelecimentos, demonstram o total descumprimento das medidas de distanciamento social. Né? E o uso de máscaras também. Até porque é aquela tal história. O pessoal vai para os bares, vai tomar uma, esquece da máscara, né? Não tem nem como colocar. Até porque não tem nem como colocar, não é isso? É, e acaba esquecendo de tudo. Exatamente. E depois de algumas doses, meu amigo, aí já se quer distanciamento, já começa, né? Chama cachorro de cacho. A aproximar e abraçar e cumprimentar e... Chama cachorro de cacho, progudo melouro e tal. Aí é por sua conta e risco. Pé de estribeiras, né? Pé de estribeiras. Bom, por falar, já que estamos falando em Covid-19, como é que foi, teve mais três casos, não é isso? Três casos. Três casos, mais três casos confirmados. Então, a gente foi, saltou pra trezentos e... E nove, né? Exato. Trezentos e nove casos. Agora, deixando bem claro o seguinte, esse é o total de casos registrados no município. É, até o momento. Desde o primeiro caso, lá no dia quinze de maio. É, trezentos e nove casos. Temos trezentos e nove casos. Desses trezentos e nove, duzentos e trinta e três já são considerados curados, né? Duzentos e trinta e três já são considerados curados. Temos, temos aqui um óbito registrado, que foi daquele senhor de oitenta e dois anos, não é? É, aguardando resultados, agora são sessenta e seis. Isso. Internados em Vitória da Conquista, nenhum. E temos duas pessoas internadas aqui em Guanambi. No total, temos setenta e cinco casos ativos. setenta e cinco casos ativos aqui no município de Guanambi. Monitorados são quatrocentos e noventa, de acordo com o boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde. Portanto, chegamos a trezentos e nove, duzentos e trinta e três curados, temos setenta e cinco casos ativos. O que nos preocupa é que Tóquio ontem informou, né, o registro de reinfecção. Quer dizer, a gente fica falando que as pessoas já estão curadas, mas chega a notícia de que, né, Tóquio, né, já afirma casos de reinfecção. Ou seja, pessoas que já haviam sido infectadas, que foram consideradas curadas e adquiriram novamente o vírus. É preocupante isso. Muito preocupante. Então, a solução é a bendita vacina que a gente espera que chegue logo pra gente acabar com essa pandemia. Soube também de que os Correios fecharam, né, por conta de, acho que uns dois casos suspeitos, né, do coronavírus. Não seria nem por conta da greve, né? Não. A informação que nos chega é justamente isso aí. Não é pela questão da greve, mas sim por questão da situação aí do Covid-19, segundo informações aqui, nós podemos obter. É, já no município de Urandi, ou de Pindaí, aumentou também, né, o número de cargos. São dez casos ativos, né, dez casos ativos. Nós começamos a falar ontem sobre esse assunto, já no finalzinho do programa, mas o tempo esgotou, né, com a participação ali do Curior. Isso, né, ele falando justamente da, 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 da falta, da falta, a dizer, compromisso, fiscalização, fiscalização, né. Agora, ele citava principalmente a questão das pessoas que chegam de fora. Olha, que existe, existe, mas não é só isso. Não é só isso. Você não pode impedir que as pessoas retornem pra os seus locais de origem, né, um direito assegurado pela nossa Constituição. É, agora, o que precisa fazer é que essas pessoas têm que ter a consciência de que, ao chegar no município, tem que ficar de quarentena. E a obrigação do poder público é fiscalizar isso, fazer com que essas pessoas realmente... Cumpram. Cumpram essa quarentena, tá. E, paralelamente a isso, o que é que tem acontecido? Muitas aglomerações, né, principalmente nesse período agora, já na caça ao voto. É o relaxamento social. É, o chamado relaxamento social. É. Tanto de um lado como de outro. Pra não dizer aqui que eu tô falando de um e não falo de outro. Mas todos, ambos os lados, porque lá só a disputa será entre dois grupos, né? É, um grupo que... Grupo B e Grupo A, B. Exatamente. O A e B, não vou nem falar nome aqui, que todo mundo lá sabe quem é. É. Não é? Então, essas pessoas fazem reuniões e aglomeram. E aglomeram, tanto de um lado quanto do outro. E não tem ninguém santo nessa história. Não. E aí, não podemos atribuir somente ao pessoal que vem de fora, tá? É, porque se alguém foi contaminado e é acitomático, que a maioria dos casos é isso, pessoas que pegam o vírus, mas não apresentam sintomas. E aí vão pras aglomerações, acabam transmitindo isso pra outras pessoas. Então, o resultado é esse. O aumento de casos ativos de coronavírus, não é? Por conta do relaxamento social. Exatamente. Então, a ação tem que ser direcionada em todos os aspectos, né? Em todos os aspectos. Olha, acabamos de receber aqui as informações que nós estamos falando lá de Condeúbas, né? Tráfico de drogas e posse legal de arma de fogo com numeração suprimida. Vamos voltar aí com a movimentação da área policial. A informação acaba de chegar, agora oficial. Condeúbas comandadas pelo tenente da PM, Chetning. Deve ser isso aqui, o nome é complicado. E o peto, comandada pelo tenente PM Correia, em operação conjunta com a Polícia Civil, delegado Sérgio e investigador Júnior, cumprindo o mandado de busca e apreensão, na casa de Leonardo José da Silva, conhecido por Léo, encontraram arma de fogo e drogas. O indivíduo estava em prisão domiciliar, inclusive encontrava-se em domicílio diverso e responde por porte de arma de fogo, tráfico de drogas, roubo e homicídio. O que é que a polícia apreendeu? Sete petecas de substância análoga à maconha, doze pedaços da mesma substância, pesando aproximadamente cem gramas, sacos para guardar drogas, um revólver calibre vinte e dois, numeração suprimida e um simulacro de arma de fogo. O material foi aí apresentado na décima corpim, lá em Condeúbas. Ainda de lá chega a informação de que plantação de maconha, posse ilegal de arma de fogo e motocicleta adulterada. A operação foi nesta segunda-feira, na zona rural, na fazenda Araçá, lá no município de Condeúbas. Depois, a operação comandada aí pela polícia militar, durante a operação conjunta com a polícia civil, após receber informações que Clarino Alves Moreira estaria plantando pés de maconha na fazenda Araçá, durante buscas no terreno, no meio do capim, capim na pie, foram encontrados trezentos e trinta pés de maconha no local. Dentro da residência foram encontrados uma motocicleta adulterada, uma espingarda tipo socadeira, e a importância é de noventa e dois reais e noventa centavos. Foram apreendidos aí trezentos e trinta pés de maconha, olha só, dentro do capim, hein? Quer dizer, pra descobrir só a polícia mesmo. Então, uma... Exatamente. Aprende da motocicleta, a espingarda e também um celular Samsung J8, nessas duas operações lá no município de Condeúba. São sete horas mais trinta e oito, minutos sete e trinta e oito. Polícia Militar, deveria ser chamada Polícia Mandacaru, né? Não dá sombra nem coço. Nem sombra, nem sossego, a malandragem. Sete e trinta e oito, vamos falar dos nossos parceiros aí, ô Silvino? Bora agradecer a Deus por mais um dia de vida e falar que é um dos mais importantes anunciantes do rádio. Destacamos aqui toda a grade da Rádio Cultura, noventa e quatro vírgula sete. Lembrando que a comunicação é um instrumento de integração entre as pessoas. Portanto, cuidar da sua saúde vocal é fundamental. Tanto aí você observou o clima aí, frio, quente, quente, frio. Mudou, né? Bastante. A Fonoclin tem pra você aqui a clínica de foneodologia, consultas, você faz as suas consultas, terapias, audiometria tonal, audiometria vocal, imitantilometria, faz o teste da orelhinha também, o teste da linguinha e audiometria ocupacional. Aqui o profissional é gabaritado e atende você com muito, mas muito carinho mesmo e vai diagnosticar todos os problemas. Fica aqui na rua Marcílio Dias, no centro, 29, o telefone 3451-3257. Lembrando que a Fonoclin fica na clínica ISO, fundos da antiga Promater. E agora, pra você, uma solução eficaz pra reduzir, quase que zerar a sua conta de energia na sua empresa ou na sua casa. Já pensou em instalar esse sistema de energia solar na sua casa ou na empresa? Ainda não? Grave bem esse nome. Somax. A Somax financia em 60 meses, em até 60 meses, com garantia de produção em até 25 anos. Instale hoje mesmo o sistema de energia solar e dê adeus a sua conta de energia. A Somax possui equipe gestora e corpo técnico com experiência no mercado. Atendemos Guanambi e todas as cidades da região. Faça um orçamento sem compromisso. Ligue aí, pegue o telefone 77-3451-4646, WhatsApp 998-144646. Ou se preferir, vem aqui tomar um café com a gente, conhecer melhor os nossos sistemas. Fica na Vanda Neves Freitas, 96, bairro de Santa Catarina, aqui em Guanambi. Muito bem, são sete horas mais quarenta minutos. Informou o doutor Humberto Reis, médico especialista. Um dos melhores da Bahia que sai do Brasil. E eu recomendo pra você. Ele cuida da saúde dos seus ouvintes, nariz e garganta. Doutor Humberto tem doutorado em medicina pela Universidade Complutense de Madrid, na Espanha. Ele atende de segunda a sexta, pela manhã e à tarde. E aos sábados, pela manhã, na Policlínica e Maternidade Guanambi. Você pode ajudar a sua consulta ligando 3451-1404. Casa de Carnes Beija-Flor é a Casa de Carnes 100% da cidade. 100% de renda, qualidade, bom preço e ótimo atendimento. Agradece a preferência, é se o cliente conhece, confia e tem procedência. Pensou em fazer churrasco, ou mesmo uma feijoada. Casa de Carnes Beija-Flor, o cliente se sente em casa na rua Chico Mendes. O povo já aprovou, higiene e atendimento. Casa de Carnes Beija-Flor, Casa de Carnes Beija-Flor, há 15 anos na cidade. Servindo bem o cliente com beleza. Olha, Casa de Carnes Beija-Flor, aceita comendas, entrega domicílio e aceita todos os cartões de crédito. Fica ali na rua Chico Mendes, 325, no bairro Beija-Flor, aqui em Guanambi. E lá no meu Beija-Flor, querido, você encontra também o RR Mercadil do meu amigo Ronaldo, filho da dona Augusta e irmã do Romildo, é lá que você encontra a cesta básica mais barata da cidade. Lá o seu dinheiro rende, estica e você surpreende. E não satisfeito, toda semana o Ronaldo prepara ofertas incríveis para você aproveitar. E o que é barato fica mais barato ainda. RR Mercadil, na rua André Luiz, 151, no bairro Beija-Flor, aqui em Guanambi. Olha, no RR você encontra nos demais mercadinhos também, nos sacolões, mercearias, supermercados, padarias, em todo lugar. Estou falando do melhor biscoito palito do Brasil, biscoitos Fracília, feitos com amor. No seu dia a dia, com muito mais sabor, biscoitos Fracília, alegria e amor. Biscoitos Fracília, pra gente é tudo isso, feito com amor pra você. Biscoitos Fracília, biscoitos Fracília, é saboroso, é crocante, é fininho. Biscoitos Fracília, biscoitos Fracília, muito mais sabor. Que delícia! Biscoitos Fracília, feitos com amor. Pois é, e agora tem novidade, tem Fracroque, é o mais novo lançamento dos biscoitos Fracília, também em dois sabores, leite e coco, tá? Quando for às compras, experimente esta novidade com a marca Biscoitos Fracília. Ele é muito mais crocante, muito mais gostoso, tá certo? Sete horas quarenta e três minutos e sete e quarenta e três. Olha, tá precisando abastecer o seu veículo? Vou dar uma dica importante pra você. Posto Rei Davi, esse é diferenciado, meu amigo. É diferenciado em tudo, viu? Começa pela qualidade do combustível, o atendimento que é espetacular, fenomenal, né? É diferente de tudo que você viu. Você vai se surpreender, tá? Eu peço que você faça o teste. Vai lá, vai lá, pelo menos uma vez. Eu tenho certeza que você não vai mais mudar de posto de combustível, tá? Você vai encher o tanque e vai poder pagar em até três vezes no cartão de crédito. Você vai trocar o óleo do seu carro e dividir em até seis vezes. E abastecendo a partir de vinte litros, você ainda ganha uma ducha inteiramente grátis pra o seu veículo, tá certo? E tem muito mais pra você. Vai lá conferir. Posto Rei Davi, esse chegou pra fazer a diferença. É do grupo RP3. Lá, o rei é você. Sete horas quarenta e quatro, minuto e sete e quarenta e quatro. Siverino? Opa. Rapaz, que bomba essa reviravolta aí envolvendo a deputada Flor de Lis, né? Moço. Matéria que hoje traz a Veja de São Paulo, diz que Flor de Lis planejava matar o marido, o pastor Anderson do Carmo, há mais de um ano, né? Foi o que disse aí a Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro na manhã de ontem. O pastor foi assassinado em junho de dois mil e dezenove e a deputada Flor de Lis virou ré, por suspeita de ser a mandante do crime. Mas ela não foi presa por causa do foro privilegiado. Cinco filhos e uma neta dela foram presos por suspeita de participar da ação. A operação levou o nome de Lucas Doze. A polícia e o Ministério Público acreditam que Flor de Lis foi a mandante do crime. Os órgãos disseram que a deputada tentou matar o marido através de envenenamento e depois por assassino de aluguel. Uma associação criminosa que começou para matar por envenenamento, depois por arma de fogo e, por último, para fraudar as investigações com o uso de contra-informações. Disse o promotor Sérgio Luiz, do Grupo de Atuação Especializado e Combate ao Crime Organizado, o GAECO. Ela, ao assumir o cargo de deputada, nos parece que se sentiu mais empoderada para levar a cabo esse crime. Vimos tentativas de contratar pistoleiros, matador profissional, chegou a ser pago alguém, mas não foi levado a cabo. E, por fim, o grupo familiar convenceu a executar o pastor quando ele chegava em casa, disse o promotor. A primeira tentativa teria acontecido em maio de 2018, quando doses de arsênio foram colocadas na comida do pastor. Segundo as investigações, foram pelo menos seis tentativas de envenenamento. O pastor chegou a ser atendido algumas vezes por médicos, relatando vômitos, diarreia e outros sintomas. Um homem chegou a ser pago para matar o pastor, disse o delegado sobre a segunda tentativa de assassinato. De acordo com o investigador, o ato não foi consumado porque aconteceu uma troca de veículos, o que confundiu o executor. Ela, juntamente com outras pessoas, arquitetou, planejou e deliberadamente falou para que o executor o matasse, simulando latrocínio. Se cercando para que os demais pessoas não fossem atingidas, disse o delegado. Flor de Lis, responderá por homicídio qualificado, tentativa de homicídio, falsidade ideológica e organização criminosa. Segundo a denúncia, o crime teria sido motivado porque o pastor mantinha o controle das finanças da família. Além de arquitetar, ela financiou a compra da arma, convenceu a pessoa a praticar o crime, arregimentou, avisou sobre a chegada da vítima ao local e ocultou provas. Não resta a menor dúvida que ela foi a grande cabeça desse crime, disse o delegado. A defesa da deputada, disse que foi surpreendida com essas prisões preventivas das cinco filhas da deputada e da neta. Tomaremos conhecimento do que há de indícios para que essas prisões fossem feitas e para o indiciamento da deputada, já que na primeira fase da investigação, passou longe de qualquer prova que apontasse como mandante, afirmou Anderson Hollenberg, advogado de Flor de Lis. A deputada está muito aborrecida e chateada com tudo que está ocorrendo, porque tem com ela a inocência. Jamais foi mandante desse crime, bárbaro, destacou o advogado. Mas a polícia e o Ministério Público dizem não terem dúvidas de que ela foi a mandante do crime. Coisa está feia, né? É, um dia a casa cai, né? O pessoal, inclusive, fazendo uma charge aí nas redes sociais, né, que diz que o problema não está na religião, né? Pode ser espírita, evangélico, católico, o problema está no caráter das pessoas. É verdade. E é verdade. É. São sete horas mais quarenta e nove minutos, agora sete e quarenta e nove. Olha, gente, a VCA Construtora chegou com uma oportunidade inacreditável. É o Conde Residencial. Condomínio de casas soltas de dois e três quartos com suíte, quintal e área de lazer completa, próximo ao açaí atacadista. E o melhor, com parcelas a partir de cento e noventa e nove mensais. Isso mesmo, apenas cento e noventa e nove mensais e a VCA ainda vai dar um bônus de até vinte mil reais na entrada para os cem primeiros clientes. Se você tem renda familiar a partir de mil e seiscentos reais mensais, carteira assinada, ou é mesmo se você é trabalhador informal, leve toda a sua documentação que você poderá ir financiar a sua casa pela Caixa Econômica e ainda garantir o subsídio do programa Minha Casa Minha Vida. Visite o estande da VCA na Rua dos Inspecionários, no centro, ali no número cento e vinte e seis, e aproveite a oportunidade. Conde Residencial é da VCA, tá certo? Então aproveite aí para realizar o sonho da sua casa própria. Vou pegar a minha amiga lá de São Paulo para comprar dela. Pois é, diz que vai comprar, vai morar no condomínio. A VCA. Exatamente. É, deixa eu, assim, daqui a pouquinho vamos falar da promoção da Vitória Eletro, viu? Já chegou promoção nova aqui, nós vamos falar da promoção desta semana, a Vitória Eletro tá realmente revolucionando o comércio, né? Tá eletrizante. Exatamente. Daqui a pouquinho a gente traz mais informações sobre essa nova promoção. Saúde Animal Pet Shop Clínica Veterinária fica na Rua Sátrio, dia duzeis e um, ao lado da Intersoft Informática. Rações, vacinas, banho, tos, tax dog e uma equipe altamente comprometida para cuidar bem do seu animalzinho de estimação. Saúde Animal Pet Shop Clínica Veterinária, aos cuidados da doutora Keila Rocha, telefone sete sete nove nove um zero três cinquenta e três quarenta e oito. E antes de sair para a estrada, passe na Guaracompe Pneus, sua segurança está em primeiro lugar. É parada obrigatória. Seja carro, caminhão, ônibus, na Guaracompe o atendimento é especial. A Guaracompe realiza serviço de alinhamento, balanceamento, suspensão, recapagem e conselho de pneus em geral. Além disso, trabalha com as melhores marcas de pneus do mercado. São vários tipos, modelos e tamanhos. A Guaracompe é remendedor Bridgestone e Firestone para pneus novos e para serviço de recapagem, representa aí a famosa Vipal Borrachas. Guaracompe Pneus em Guanambi, fica na rua Altamangabeira, dois nove meia no centro. Telefone sete sete três quatro segundos, doze quarenta e quatro. Filiais em Brumado e Bom Jesus da Lapa. Ótica Divina Luz, há mais de quarenta anos no mercado, tradicionalíssimo aí no comércio de óculos de grau esportivo nacionais importados. Os melhores preços, os melhores prazos, os melhores óculos, você só encontra na Ótica Divina Luz, que ainda tem um técnico altamente capacitado para orientar você na compra dos seus óculos. E enquanto você dá um giro pela cidade, em até uma hora, seus óculos já estão prontinhos para você usar. Claro que toda regra tem exceção, mas se você disser que ouviu esse comercial, vai ganhar na hora um desconto especial. Ótica Divina Luz, na Rua Barbosa, um oito cinco no centro, esquina com a Rua Cássio de Abreu. Telefones, três quatro segundos setenta e cinco vinte e cinco, WhatsApp nove 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 vinte e nove setenta e seis sessenta. Bom, aqui com a gente no YouTube, vamos registrar aqui o pessoal que nos acompanha já pelo YouTube, na telinha, a Eliane Santos, bom dia Fernando Alves de Severino, Renato Birimber também. Ele pergunta, né, pergunta que não quer calar, cadê o caixote de Severino? Tá cheio de abelha. Tá cheio de abelha. Paulo Nunes, muito bom dia. Naiz Santos, também dá o seu bom dia pra o Fernando e pra o Severino. A Márcia Oliveira, a Sayonara Coutrin Santana, bom dia. A Célia Muniz, tá aqui com a gente também no YouTube. O Azélia Maria, o Luiz Ricardo, a Iraci Pereira, a Rosimeire Mesquita, muito bom dia. O Júnior Pitbull, né, e a turma da Construção Civil. O Romero Ferreira, a Ruth Neves, bom dia. O Romero Ferreira, dá o seu bom dia. A Yolanda Rocha também. Lúcimar Pereira, bom dia, Fernando. Feliz dia dos soldados a todos eles. Luzia Rodrigues, Valdemar Lopes de Souza, bom dia, menino, Severino e diretor. Bom dia. Estive lá com ele, viu? Ontem. Endemia? É. Muito bem. É um rapaz que faz aniversário de quatro, quatro anos, né? Luzia Fagundes, bom dia também pra você, Luzia. Muito obrigado aí pelo carinho, pela audiência. Aqui no Facebook da Cultura FM, vamos registrar também a participação dos nossos ouvintes. O Angélica Rodrigues, bom dia. A Deilson Lisboa, o Joilson Nascimento. Ele tá lá em São Paulo, capital. A Josefa Mácia, a Joana Araújo, a Fátima Santos, a Magna Maria, a Zemilta Pereira. Bom dia, Zemilta. Ana Lúcia, uma ótima semana pra todos que estão na escuta. De Deus Ferreira, aqui com a gente também. A Elisângela e o Alex Sandro. Bom dia, Fernando e Severino. Toca os parabéns aí pra mim, que hoje estou completando mais um ano de vida. A Elisângela aqui da Fazenda Tanque do Caldeirão. Parabéns, Elisângela. Vamos comemorar. Hoje é seu dia, seu aniversário. Parabéns. Felicidade e muitos anos de vida. Parabéns. Vem aqui só pra te ver. Feliz aniversário pra você. Feliz aniversário. Para, 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 parabéns. Para, parabéns. Hoje é seu dia, vem cantar. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Ainda aqui no, no Facebook, o Jairo Castro, o Gilmar Reis, pedindo pra mandar um alô pra galera de Mutans. Alô, galera de Mutans, bom dia. A Solismar, a nossa querida Sol também. A Eva Moreira, a Rosimar Santos, a Marina Fogaça, Conceição Aparecida, muito bom dia. A Elânia Cristina, lá na Fazenda Baixão, lá em Pindaí. A Ana Lúcia, dá o seu bom dia também. A Leilani Costa, a Lúcia Maveiga, né? A Néia Oliveira, a Cássia Maria, o Eduardo Duarte. Manda um abraço a todos os familiares e amigos. Ele tá lá em Pontal, São Paulo. Alexandre Santos, a Enidia Oliveira, o Osmar Teixeira também aqui com a gente. A Jomara Silva, mande um alô pra mim na Fazenda Verdinha ou Veredinha, né? Vai ser Veredinha. O Osmar Teixeira diz que a Praça do Vomita Mel todos os dias tem aglomeração. Jogos na quadra de esportes e ninguém fiscaliza. Tá vendo só? É Eliane Coelho, muito bom dia. A Jomara Silva, bom dia. Fernando, mande um alô pra mim na Fazenda, já falei. É lá em Matina, né? A Tamir Spaz aqui com a gente também. A Marilene Oliveira. Oswanda Porto. Maria Dolores, lá em Presidente Prudente, São Paulo. A Márcia Graciela. A Cátia Gomes, lá em Louveiras, né? Deixa eu ver aqui. Bom dia, Fernando. Ah, não, é o Zé Maria. Zé Maria de Chico da Barra. Ele tá mandando um alô pra esposa e o filho lá em Nova Granada, São Paulo. A Bete Oliveira, bom dia. Estou em Campinas. Mande um abraço pra minha família aí na Simões Filho. O Anambi Bahia. Deus Elir, muito bom dia. Fabrícia Santos também. Carlos Soares, bom dia. A Dioca, deixa eu ver aqui. É, Dioca tá aqui com a gente. A Regina Reis, Osmar Teixeira, Maria Aparecida Ramos, lá em, na Fazenda Tataíra, Pindaí. A Vitória, bom dia, Fernando. Gostaria que você rodasse os parabéns pra meu tio Sebastião, da Fazenda Salvador, que colhe mais um Cravo Jardim da Vida. Parabéns, parabéns aí então para o Salvador. Feliz aniversário, muitos anos de vida. Parabéns, parabéns, hoje é seu dia, vem cantar. Parabéns, vim aqui só pra te ver. Feliz aniversário, feliz aniversário, feliz aniversário, feliz aniversário. Olha minha gente, o presidente Jair Bolsonaro editou um novo decreto ontem à tarde para prorrogar mais uma vez os prazos da redução de jornada e de salário e da suspensão do contrato de trabalho para os trabalhadores afetados pela pandemia da Covid-19. A medida será publicada em edição extra, já deve ter sido publicado, segundo informou a Secretaria-Geral da Presidência da República. Em julho, um decreto anterior estendia o programa de noventa para cento e vinte dias. Agora esse prazo será de cento e oitenta dias. São oito horas em ponto aqui na primeira da cidade. Olha, você quer algo diferente, moderno, profissional para o seu imóvel residencial ou comercial, então você precisa inovar. A Inovar Porcelanato trabalha com confecção de peças sobre medidas que são verdadeiras obras de arte, bancadas para cozinha, lavatórios de banheiro, nichos, escadas, tudo no corte do quarenta e cinco graus. Na Inovar Porcelanato você tem inovação e praticidade. O orçamento é rápido e prático, é pelo WhatsApp sete sete nove oito um dezoito setenta setenta e cinco. Inovar Porcelanato fica na BR cento e vinte e dois, lá em Pinaí, na saída para Guarambi. Mas não se preocupe, porque a Inovar atende Guarambi e toda a região. Quer conhecer o trabalho de Inovar? É muito fácil, vai lá no Instagram e acessa, coloca lá Inovar Porcelanato e você vai conhecer o trabalho profissional, o trabalho fantástico desse pessoal que está revolucionando o mercado, viu? Inovar Porcelanato. Sua saúde é seu bem mais precioso, por isso, a doutora Rejane Flores Silveira, clínica geral e ultrassonografia, dispõe de equipamentos modernos e de última geração com altíssima qualidade para lhe trazer conforto e segurança em seu diagnóstico. Doutora Rejane Flores Silveira, realiza ultrassonografias abdominal, ginecológica, renal, próstata, mama, tireoide, ultrassom morfológico 3D, 4D, tridimensional e ultrassom gestacional com dopler colorido. A gente já a sua consulta pelos telefones três quatro cinco dois trinta e seis zero zero ou nove oito 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 quatro dezessete e oitenta e dois. Doutora Rejane Flores Silveira, atende no Centro Médico Ultravida, na Praça Manoel Novaes duzentos e dez, ao lado do Colégio Luiz Viana Filho. E olha, tá precisando fazer o projeto da sua câmara frigorífica, manutenção ou conserto? Procure quem tem mais de dez anos de experiência no ramo, refrigeração MR. Seu problema é com refrigeração doméstica ou comercial? A solução também está na refrigeração MR, que trabalha, que além de manutenção, trabalha com peças, acessórios, equipamentos para panificação, instalação e higienização de ar-condicionado. Grave bem esse nome. Refrigeração MR. Fica na rua Padre José de Anchieta, um meia um, no bairro Vomitamel, aqui em Guarambi. Pra falar com o nosso amigo Marcos, é só ligar sete sete nove 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 oito cinco oito dois dois nove, ou sete sete nove oito 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 trinta trinta e dois. Eu disse, refrigeração MR. Bom, e agora vamos trazer pra você a promoção da semana, a promoção da semana da Vitória Eletro, né? Toda semana uma promoção diferente. Essa semana tem roteador com duas antenas por apenas oitenta e nove reais. mouse e óptico USB, apenas dez reais. Pen drive de trinta e dois gigas, trinta e nove noventa. Caixa de som celular e PC, quinze reais apenas. Fone Bluetooth grande, sessenta reais. Roteador porta giga, trezentos e trinta reais. Tôner HP a partir de trinta e nove noventa. Vitória Eletro fica na Praça Manoanovais, duzentos e quarenta e sete B, ao lado da Sub-Bahia. Anote o zap, sete sete nove nove um oito oito catorze dez. No Instagram, digite Vitória Eletro GBI. Compras acima de vinte reais, você ganha grátis um fone de ouvido. Atene Guanambi, né? No atacado e toda a região. Então, anote aí, Vitória Eletro e mais uma super promoção esta semana pra você. São oito horas quatro minutos, oito e quatro. A gente começa agora atendendo o pessoal do WhatsApp, né? O você que mandou mensagem para o nove 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 zero sete noventa e quatro setenta. A partir de agora eu atendo aí a sua participação, né? A sua reclamação, a sua a sua mensagem, né? Você pode opinar, você pode mandar a sua reclamação. Então, nós vamos encaminhar a sua reclamação para os órgãos competentes e torcer para vê-los resolvidos, solucionados. Tá certo? Vamos lá então. Primeira participação, deixa eu me ver aqui. Bom dia aqui para a Fátima do bairro Santo André. Primeiro áudio aqui, vamos lá. Bom dia, Fernando, nós estamos aqui no Iguanabí também, na sua cidade. Roteador Porta Giga. Bom dia, bom programa. Túnia. Opa, fecha esse trem aí, ô menino. Vamos lá, diretor. Isso. Muito bem, agora sim, vamos retornar, né? Aí quem participou foi o Tião, né? O Tião lá da Tabua dos Alves, de estar na cidade hoje, né Tião? Muito bem. Bom dia para a Ana Lúcia, a Mácia do Paraíso também, a Lucilene lá de Pinápolis. Bom dia, Lucilene, bom dia para você, muito obrigado aí pela audiência. Alô, bom dia. Bom dia, Fernando Alves, que é o Iguanabó. E aí, Fernando Alves, bom dia, meu amigo, na perto do seu programa. Hoje, nesse dia 25 também, que eu quero engerir a saudade, a saudade de todos, região do Brasil, da Bahia, nosso amigo, que defende nós, que é um grande trabalhador, um grande esforço que eles fazem. Valeu, Fernando Alves, aquele abraço para todos. Saudade aí, Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Distância, todos, profissional de Polícia, valeu, Fernando Alves. Um abraço, meu amigo, o programa bom, Fernando Alves. Valeu, João, João de Incaporã, né? Um forte abraço, bom dia. Toque os parabéns para Silvio Nunes, da distribuidora O Point. Está aniversariando hoje. São os votos aí da Marli Lima. Para, parabéns. Para, parabéns, hoje é seu dia, vem cantar. Para, parabéns, vem aqui só pra te ver. Feliz aniversário pra você. Feliz aniversário. Para, para, parabéns. Olha, bom dia aqui para o Roberto Rodrigues, lá de Itamirim, Espinosa. Ele dá o seu bom dia e agradece aí pela atenção, né? Desejando um ótimo programa. Obrigado, Roberto. Bom dia, Fernando. Aqui é a Tazinha Castro, do São Sebastião. Quero parabenizar a minha avó, Leozina, no bairro Belo Horizonte. São os votos de todos os seus familiares, né? E se possível, você lê essa mensagem pra ela, por favor. Deixa eu aumentar o tamanho da letra aqui, minha amiga, porque você sabe que tem janeiro, né, Severino? Em fevereiro, março, abriu mais. Exatamente. Vovózinha querida, que maravilha você viver junto a nós este dia do seu aniversário. É com imenso prazer que a cumprimento, porque fazer adversário é sentir nascer uma esperança de dias melhores. E você, vovó, tem contribuído muito pela união da família. Por isso, me orgulho tanto por estar parabenizando esta grande mulher que você é. Continue acreditando, sonhando, e um dia, tudo será como você quer. Eu estarei ao seu lado, aprendendo sobre a vida e lhe ensinando sobre esperança. Temos muita sorte de sermos netos de alguém como você. Você é a luz que nos livra do medo. É o colo que nos protege do frio. A rocha firme que nos transmite segurança quando precisamos de algum conselho. Que o Senhor derrame chuvas de bênçãos em sua vida e continue enchendo de luz o seu coração e a sua vida. Feliz aniversário, vovó. Conte com meu amor e carinho sempre. Tá aí, da sua neta, a Tazinha Castro, né? Feliz aniversário. Lá vovó, Leozina, do bairro Belo Horizonte, que tá aniversário hoje. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Alô, bom dia. Bom dia, Célia. Bom dia, Fernando. Bom dia pro Severino. Bom dia pra toda a sua equipe. Eu quero deixar aqui o meu abraço pro meu pai. Sou a Célia de Sumaré. Pai, seu Júlio Muniz. Beijo pro senhor. Nós estamos bem. Eu creio que o senhor também está bem. Um dia abençoado pro senhor aí. Tá bom? Estamos com saudade. Beijo pro Célio, beijo pro Edilson, pro Ilson, pro Muniz, lá em Guirapá, com a Celina, sua esposa. Beijo pra Maria, minha cunhada, Antoninha, Leôncio. Pra Selma e o Milton em Guanambi. Pra Rita e o Daniel também em Guanambi. Beijos, beijos pras minhas tias em pilões. E um bom dia pra todos. Bom dia, Célia. Muito obrigado pela sua participação. Bom dia também para a Zélia Maria do Paraíso. Para o Luiz Ricardo, também do bairro Paraíso. O Fábio do Motosserviço, tá ligado com a gente. O Romildo Trindade. Bom dia, parabéns pelo programa. Muito obrigado. Vamos ver aqui. Bom dia, Fernando. Aqui, quem fala é a Maria Eduarda. Eu queria que você mandasse um alô pra minha avó. Minha avó Nina, meu avô Almir. E pra minha, deve ser bisavó, né? A Ana, meu irmão Enzo, Gabriel. E pro meu primo Samuel, na Fazenda Barra. Muito bem. Quem mais aqui? Bom dia, bom dia, bom dia. Maria, fala do coronavírus de Candiba. Dá uma checada aí, ô Severino. No boletim de Candiba aí, no último boletim. Pra gente passar as informações pro pessoal de Candiba, né? A Maria das Graças, fazendo laria, tá aqui com a gente. A Ruth de Gaporã, a Mari Leuza, lá da Fazenda Borá. A Juscelia do Vomita Mel, ela pede um alô pra sua mãe, Zé Linda, e pro esposo Livino, que estão na escuta lá em Paz, Geu dos Ventos. Obrigado, Juscelia, pela participação. A Eva Coutrinho, do Bom Jesus. Muito bom dia. Deixa eu ver o que mais. O que é isso aqui, ô diretor? Internet hoje não tá muito legal, não, né? Não tá muito legal, não. Bom dia pra o Nilson, lá da Fazenda Baú. Forte abraço. Fernão, eu sou Débora, da Baixa do Morro. Mando um alô pra minha avó, Maria. Tenha um bom dia. Ok. O que é isso aqui, rapaz? Depois a gente dá uma olhada nisso aqui, tá bom? Bom dia, Fernando. Tocos parabéns pra minha amiga Maria Helena, que está aniversariando hoje. Assinada a Mari Nalva, no Nato de Piranga. Parabenizando aí a Maria Helena. Parabéns, felicidades, muitos anos de vida. Para, parabéns, hoje é seu dia, vem cantar. Para, parabéns, vem aqui só pra te ver. Feliz aniversário pra você. Feliz aniversário. Para, para, parabéns. Para, parabéns, hoje é seu dia, vem cantar. A Lia do Beija-Font está na escuta do programa. Também o Juliano, né? A Sassá manda um alô pra Juliana Alcivã, Priscila Alzira, no bairro São Sebastião. O Daniel de Carimbó, bom dia, Fernando, aquele, Lil. Manda um abraço aí pra Carlos Sofredor. Lago, Carlos, rapaz. Já abaixa o sofrimento do rapaz e ainda fica lembrando ele todo santo dia. Você é mal, hein, Lilio? Você é mal. E pra Silvano Perigoso e pra turma da GBI Pisos, está certo. É... O que é isso aí, rapaz? Bom dia, Fernando. Estou sem saber. Briguei, conseguiu ou não bater os 100K? Eu falei ontem... Metade do programa foi falando sobre isso ontem. Claro que conseguiu, né? Conseguiu não só 100, mas 100 Km e 200 metros. E há quem diga que daqui lá são 108 Km. É, mas ele largou do Guarujá, né? É. Inclusive recebeu a moção de aplauso da Câmara de Vereadores de Guanabia. Aliás, as sessões não foram mais... Teve sessão, porém não foi transmitida. A sessão foi realizada, mas a transmissão está suspensa, né? Não houve, não. Até a segunda ordem. Até a segunda ordem. Muito bem. É pra questão eleitoral, né? Tá certo. Tem que evitar os problemas mesmo. Bom dia, Fernando. Sou Thaís da Fazenda Tapera, município de Almeida. Mande um alô pra meu marido Cido, pra minha filha Laís Keila e pro meu filho Eduardo. Deus abençoe. Obrigado aí a Thaís pela participação. A Santina do BNH também está aqui com a gente. A Nauva de Brejil dos Ametistas. Quem mais aqui? Vamos lá. Alô, bom dia. Bom dia, Fernando Alves. Aqui é Valdirene, Fazenda Morrinhos. Eu quero que você roda os parabéns para meu cunhado Sebastião, na Fazenda Salvador. Que Deus dê muitos anos de vida e saúde pra ele. Que tudo de bom. Que Deus abençoe ele. Tchau, Fernando. Fique com Deus. Olha os filhos, netos e bisnetos. O Renner, o Renan, o Arthur, a Ana Valentina, a Marisa Dora. Tá todo mundo parabenizando. Dona Mariazinha, minha amiga, né? Tá aniversariando hoje lá na rua 1, no bairro Alcaissara. Completando hoje 81 anos. É chão, viu? Pensam demais. Dona Mariazinha, um beijo no seu coração, muita paz, muita saúde, muitos anos de vida. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Alô, bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia, Paulo. Um abraço aí pra Tião, Lita, Divaldo, Dorivaldo, Manoel Jovem e Natália, na Tabua Grande. Tia Isabel, Tio Miguel, Luciene, Tabua Grande, Pé Seco, minha tia Cheiro. Tio Miguel, Tio Miguel, Tio Miguel, Tio Miguel, Tio Miguel, Ricardo, Fabinho, Fabiano, Caliano e Léo, no bairro Brasília. Cida Porto, Sul, todos que estão nos ouvindo aí. Toda a família pode dar. Falou, Fernandão. Valeu, Paulo. Obrigado pela participação. Muito bom dia. Bom dia, Fernanda. A Embasa aqui tá matando nós no beija-flor, Fernanda. Ajuda nós aí, pelo amor de Deus, com o seu homem muito direito, Fernanda. A água da minha casa tá vindo de cem, a água tá vindo de cem e os vizinhos ficam tudo piersos, perguntando aos outros quantos vengos vem. Aí eu pergunto a Embasa. Na minha casa não tem papo não, só tem um tambor d'água pra tomar banho, mau mento e três pessoas, que é eu e minhas duas crianças. Que coisa engraçada essa imagem. Essa Embasa já teve essa expulsa de Guanabica, Fernanda, de muito tempo. É, a Embasa não tem jeito não, né? Entra dia, sai dia, entra noite, sai noite, passa ano, passa dia, passa tudo e não passa a Embasa, viu? Pelo amor de Deus. Quer dizer, as contas pela hora da morte. Bom dia, Fernando. Bom dia, Severino. Um programa bom que eu não perco ele, viu? Todos os dias, assisto todos os programas da Rádio Futura. Deus que abençoe vocês e um bom trabalho. Muito obrigado, Angelita, de Pindaí, lá da Rua Alvorada. Obrigado pela participação, bom dia. Alô, bom dia, meu amigo Fernando Alves. Oi, Maristela. Te dê um bom dia, abençoado por Deus. Dá um alô aí para a nossa gente de saúde aqui da Vila de Saraíma. Todos os pessoal da Vila de Saraíma. Vânia, Geane. A nossa gente de saúde, Leila. Todo mundo da Vila, minha molecada, que é Maria Estela da Vila de Saraíma. Agora eu mando bom dia para vocês, sem falar, na nossa Vila de Saraíma. Nossa Vila só é lembrada de quatro em quatro anos, nem na Rádio a Vila tem... É lembrada. Então, agora eu estou aqui lembrando. Bom dia. É um amigo, Fernando Alves. Deus te proteja, você e sua família. Obrigado, Maristela. Bom dia, o pessoal da Vila de Saraíma. Pronto. Agora a Maristela está aí para lembrar, né? Ela diz que só lembram da Vila de quatro em quatro anos, nem no rádio falam. Mas também vocês não participam. Agora que a Maristela está participando, né? Quem mora mais na Vila lá, Duxinha? E Duxinha não participa. Ô, bis preguiçoso, hein? De vez em quando, né? De vez em quando. Está certo. Mas é irmão de quem é, né? Alô, bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia, Severino. É que é a Nise da Vila Nogueira. Nós não perdemos nenhum dos seus programas. E dá um alô aqui para a Geli, que é sua fã, minha sobrinha, minha mãe Maria também. Tchau. É, aproveitar o prefeito de Jair para dar uma lembradinha da Vila, né? Já que ele tem suas origens fincadas aí na Vila também, né? Tem área de terra, tem tudo lá, né? Pois é, vamos lá. Vamos fazer alguma coisa para a Vila. Melhorar mais ainda a vida desse povo, tá? Bom dia, Fernando. Sou a moça da mensagem, o número que se mandou, eles não respondem lá na ação social. Gostaria que você faça uma visita em minha casa. É, nós passamos o telefone da assistência social, né? O zap que foi disponibilizado, mas ela disse que ninguém responde, né? É, está difícil, né? Nosso amigo Dema está aqui também no WhatsApp. A Zélia da Rede Pacheco. Um forte abraço, muito bom dia. Quem mais aqui? Tem um áudio aqui, mas está muito longo. Quatro minutos e tanto, né? Vamos tentar ser mais objetivos, né, pessoal? Bom dia, queria saber se os cinquenta e cinco da escola já acabou. Ih, rapaz. Até agora nada, né? Alô, bom dia. Bom dia, Fernando. Tudo bom? Aqui é a Lúcia, filho da Mariazinha. Ô, Fernando, eu te lio para desejar à minha mãe um feliz aniversário dela hoje. Está completando anos. Porque ela tem muitos anos de vida e saúde. É Lúcia e todos os filhos e netos, viu? E família. Está certo, Lucinha. E amigos. E um bom dia para vocês, toda a sua família. E um bom dia para Severino e para todos aí da rádio. Aê, mais uma vez, parabéns para a minha amiga Dona Mariazinha, lá na rua 1, no bairro Alto Caissara. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Agora a gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho. Aguarde. Você sintoniza ZYV quinhentos e cinquenta e oito. Rádio Cultura de Guanambi, Bahia Limitada. Noventa e quatro vírgula sete megahertz. Cultura FM. A primeira da cidade. Quarenta anos fazendo história. O Biolac, no enfrentamento à pandemia pelo novo coronavírus, reforça o apelo e recomendações da Anvisa e do Ministério da Saúde. Lave as mãos com frequência. Use lenço descartável para higiene nasal. Cubra sempre o nariz e a boca com a dobra do cotovelo ao tossir ou espirrar. Evite tocar nos olhos, nariz e boca. Mantenha seus ambientes bem ventilados. Evite aglomerações. Durante o período de isolamento social, o Biolac permanece aberto a partir das seis e meia até as treze horas. E continua fazendo coletas em domicílios para pessoas consideradas do grupo de risco. Solicite e receba os resultados pelo WhatsApp sete sete nove oito oito zero dois zero três onze. Ou pelo e-mail Biolac. A prevenção é o melhor remédio. Rua Macílio Dias, setenta. Guanambi, Bahia. A moda inspirada em você combina com alegria, com festa e com seu dia a dia. O sorriso é sinônimo de alegria, saúde e bem-estar. Venha conhecer em Guanambi o consultório Actual Sorrisos do doutor Iwan Medeiros, especialista em endodontia. Contamos com profissionais capacitados para cada procedimento como tratamento de canal, extração dentária, clareamento, ortodontia, prótese e implante. Consultórios Actual Sorrisos. Rua Manuel Vitorino, número cento e trinta e oito, próxima casa de Dona Dedé, centro de Guanambi. Fone três quatro cinco um três cinco onze e WhatsApp nove nove um cinco um quarenta e quatro quarenta. Venha e faça sua avaliação com toda a segurança. Neste momento de pandemia, traga seu sorriso de volta. Ei, é você mesmo. Você conhece as portas de enrolar automáticas da Pefilar? A hora é agora. A Pefilar lhe convida para conhecer as portas de enrolar automática fabricadas sob medida com chapa galvanizada e com pintura eletrostática. A porta de enrolar automática de aço é durável, segura e funcional, além de lhe proporcionar maior segurança e praticidade. Todas fabricadas e certificadas nas mais rígidas normas de qualidade. A Pefilar atende Guanambi região. Telefone sete sete três quatro cinco um setenta e cinco zero um. Pefilar, o conforto e segurança que você merece. Avenida José Neves Teixeira, quatro mil e dois. Trevo saída para Saraíma, em Guanambi. A Visual Modas está cheia de novidade e traz para você a nova coleção em calçados, confecções e acessórios em geral. Na Visual Modas você encontra a nova coleção All Star, rasteiras, sandálias, escarpãs Visano, bolsas da Raft e Buy Forever. Também encontra a nova coleção de sandálias Coca-Cola, malas para viagens e muito mais. Venha visitar a Visual Modas e lembre-se, parcelamos suas compras em até dez vezes no crediário próprio e nos cartões Visa e Master. Vem para a Visual Modas, vem! Rua Coronel Pedro Francisco de Moraes, no centro de Guanambi. Chegou Liz, a nova perfumaria do Boticário. Uma fragrância amadeirada floral, intensa e marcante. E o Boticário preparou uma promoção especial para você experimentar esse lançamento. Na compra de qualquer item de Liz, você tem 20% de desconto. Compra através de uma loja, um revendedor ou chame no WhatsApp. Mas não demora que essa promoção é só até 30 de agosto. Confira as condições nos canais de venda. Liz é perfumaria e perfumaria é o Boticário. A gente luta na vida, enfrenta o que for. A gente só quer mais saúde e amor. Seguimos com fé e esperança pra sempre voltar a sorrir. Volte a sorrir, volte a sorrir. Volte a lutar, volte a sonhar. Tente sempre seguir. Tente uma vida cada vez melhor. Volte a sorrir. Volte a sorrir, consultórios odontológicos. Praça Gercinho Coelho, setenta. Centro de Guanambi. Telefone sete sete três quatro cinco dois zero 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 um. WhatsApp sete sete nove nove oito dezesseis quarenta e quatro setenta. Volte a sorrir. O baratão das baterias está de portas abertas pronto pra lhe atender. Obedecendo todas as recomendações dos profissionais e órgãos de saúde para combater a proliferação do novo coronavírus. Garantindo assim a segurança de seus funcionários e clientes. Aproveite a nossa promoção. Na compra de baterias Moura para o seu carro, você concorre a cinquenta litros de combustível. Dividimos em até seis vezes no cartão. O baratão das baterias. Atendimento e assistência técnica de qualidade. Avenida Santos Dumont oitocentos e quarenta e dois, bairro Vomita Mel. Guarnambi. Fones sete sete três quatro cinco dois zero três oitenta e quatro. Ou WhatsApp nove 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 sete zero quatro cinquenta e um. Você sabia que no povoado do tanque em Pindaí tem o supermercado mais completo da região? É o Suprilar Supermercado que além de alimentos tem tudo pra você. Eletrodomésticos, material para construção, irrigação, ferragens, peça para motos e aterração para o seu animal. Tudo isso em até doze vezes no cartão, exceto gêneros alimentícios. Mas não confunda, Suprilar Supermercado é da Rede Construir. É só do povoado do tanque em Pindaí. Aniversário é tempo de encontro, de festa, de celebração coletiva. Nesta data tão especial que é o aniversário de Guarnambi, mesmo à distância, podemos estar juntos porque estamos conectados. A Mix tem orgulho de continuar colaborando para a evolução da nossa cidade e possibilitar que Guarnambi comemore seus cento e um anos com segurança, conectando sonhos, pessoas, ideias e negócios. Parabéns, Guarnambi! Esta é uma homenagem da Mix Telecom. Em mais uma importante conquista do mandato do deputado Arthur Maia, a Universidade Federal da Bahia chega em Guarnambi. Os alunos matriculados no curso de pós-graduação em educação ambiental iniciarão as suas atividades no próximo dia vinte e nove de agosto. Será realizada a aula inaugural às nove da manhã em ambiente virtual devido à pandemia. Eu penso que a vinda da UFBA para Guarnambi é a maior de todas as obras que realizei até hoje pela nossa terra. Muito mais importante do que os mais de dois milhões de reais que eu trouxe para a reforma do prédio, custeio e compra de equipamentos, foi a grande articulação política com a reitoria da UFBA em Salvador para implantar esse polo aqui em Guarnambi e com a Codevast em Brasília para conseguirmos o espaço nobre e amplo para abrigar essa tão importante instituição. A UFBA será um extraordinário instrumento para qualificar a nossa juventude e abrir novos horizontes. E tem mais uma grande novidade. No polo serão oferecidas também quarenta vagas para licenciatura em matemática. As inscrições estão abertas até o dia trinta e um de agosto pelo site www.cead.ufiba.br. É o mandato do deputado Arthur Maia, levando mais educação e desenvolvimento para Guarnambi. Todos os dias, às seis horas da manhã, você ouve Programa Manhã de Luz, com o padre Alex de Oliveira. Um momento de fé e evangelização pra você. Sintonize Cultura noventa e quatro vírgula sete FM. A primeira da cidade. Quarenta anos fazendo história. Cultura FM, noventa e quatro vírgula sete. Você está ouvindo Fernando Alves Repórter. Juntos noventa e quatro vírgula sete. Vem fish noventa e quatro vírgula. Noventa e quatro vírgula sete. Fernando Alves vamos continuar atendendo a sua participação através do WhatsApp muita gente participando para ver se a gente atende todo mundo hoje tem dia que a gente não consegue atender a todos e a gente fica de certa forma frustrado, mas infelizmente é o tempo que não permite Alô, bom dia Bom dia Fernando Alves aqui é Noemi da Fazenda Salvador eu gostaria de parabenizar o meu esposo Sebastião que está completando ano hoje desejo para ele muitas felicidades que essa data te repetir várias e várias vezes somos sinceros votos de Noemi ok Fernando? Obrigado Fernando Ok Noemi muito obrigado pela sua participação bom dia, feliz aniversário aí para o seu esposo Feliz aniversário Feliz aniversário Vera da Fazenda Petrolina na região de Mutans muito bom dia muito obrigado pelo carinho pela audiência Fernando, fiquei sabendo que a Novo Horizonte vai voltar às atividades normais, é verdade? Olha, a Novo Horizonte conseguiu um aliminar que garante o retorno das suas atividades mas você sabe que toda decisão cabe recurso mas por enquanto a informação que nós temos é que a Novo Horizonte está autorizada a operar com as suas linhas tá? o que mais? vamos lá, vamos lá, vamos lá a Rosilene do Alto Caissara aqui com a gente também forte abraço muito bom dia bom dia, Fernando essa promoção o roteador vai até que dia? é de duas antenas que você falou aí de oitenta e nove reais você sabe qual é a marca? fala o número do WhatsApp da loja segura aí que daqui a pouquinho eu falo vamos se a gente consegue falar logo aí digita pra ela aí vamos aproveitar aí já que a pessoa interessou e passar a informação para o nosso a nossa ouvinte, né? vamos lá anote aí o WhatsApp é o sete sete nove nove um oito oito quatorze e dez é o zap da Vitória Eletro sete sete nove nove um oito oito quatorze e dez tá certo minha amiga? pronto aí você vai falar com o Neto aí e com certeza você vai fechar negócio alô, bom dia bom dia, Fernando Fernando Alza que é Helene Vila Nogueira gostaria de que você passasse a música de Amado Batista e ofereça para os meus pais em Pindahí meus filhos Gabriel e Paulo Jackson e fia de Zezão e minha prima Geliziane ok eu só não vou poder tocar música, né? porque o horário não é de música é somente de notícia mas tudo bem é um bom dia aí para Soraya Alves lá em Senharol Pindahí quem mais aqui? bom dia, Fernando estou ouvindo seu programa Aninha da Fazenda Malhada Grande em Palmas de Monte Alto alô, Palmas de Monte Alto um abraço bom dia bom dia bom dia, Fernando e Severino Benta de Mulungo Pindahí um ótimo dia dia, meu querido amigo Fernando Alves reportem aqui a Luzia moro na Fazenda Boa Sorte Pai Gil dos Vembro gostaria que você mandasse valor para meus amigos Daniel Produções para toda a minha família para meu filho Lucas para meu primo Batista e o Paraíso e eu gosto quando fala assim Fernando Alves acerto Luzia obrigado pela participação bom dia bom dia Fernando sou Rani L do São Sebastião gostaria de paramizar minha avózinha Leozina minha querida avó você nasceu para viver o sonho de Deus com sua vida Deus lhe deu capacidade para amar cuidar, educar e ser o coração da nossa família hoje posso ver que você é como uma flor apreciada por todos nós uma flor que todos querem tocar e ao mesmo tempo proteger uma flor dada a cada um de nós por Deus por seu sinal visível do seu amor por nós eu peço ao senhor que nesse dia especial você receba dele o melhor em sua vida parabéns feliz aniversário mais uma vez aí para a vovó aqui muito querida né exatamente cadê o esgoto do alto caissara estão perguntando aqui nosso amigo Manuel está com frio hoje bom dia Severino bom dia Fernando Alves o diretor Bonicil achou o Cavalcante e achou o Venal e vamos embora ele está rápido hoje olha quem participa do programa aqui Chitãozinho da Bahia bom dia Fernando passando aí para agradecer a todos pelo carinho pela confiança que me deu no dia do desafio todo mundo presente lá até mesmo os que não estava presente estava na torcida então eu pedi muito para Deus para finalizar esse desafio com muita saúde porque eu devia isso entendeu Fernando então foi tudo lindo tudo maravilhoso não podia ganhar um presente melhor das pessoas e um carinho enorme eu quero agradecer a todos e lembrando que o desafio foi 100% concluído e com outra meta extraordinária que foi o tempo de 7 horas e 32 minutos que a gente tinha colocado para 10 horas então 7 horas e 32 minutos chegando lá nos 100 quilômetros e 200 metros eu ainda falei com o professor agora eu vou fazer mais 3 que eu vou subir a ponte e vou chegar até Carinhanha aí fiz também esses 3 quilômetros então obrigado a todos aí Deus abençoe grandemente cada um de vocês e vamos focar no objetivo agora valeu Fernando obrigado e a outra meta agora é é arrecadar 100 cestas básicas para fazer a entrega essa semana estamos chegando lá viu Fernando opa valeu Houston Wesley Birigui o nosso ultramaratonista não é que inclusive recebeu moção de aplauso da Câmara de Vereadores de Guanambi na sessão de ontem né pois é e a cachorrinha apareceu a Chiquinha foi encontrada e está numa alegria só né e estava numa preocupação eu pensei até que isso fosse atrapalhar ele na corrida também porque foi justamente no dia da corrida emocional né a questão emocional né mas a cachorrinha já apareceu né alguém encontrou a cachorrinha e devolveu tá certo foi uma festa eu assisti um vídeo né a festa que o Birigui fez com essa cachorrinha não está escrito viu apesar da idade 12 anos já a cachorrinha né até os dentes já está caindo né é rapaz tem que levar lá na Sorriso viu não 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 aí tem que levar lá na lá na da UniFG rapaz é hospital veterinário é está com parceria é verdade tem razão grande Chitãozinho da Bahia alô bom dia bom dia bom dia Fernando bom dia Sivirino todos bons aí é o que eu desejo é uma alegria quando você está na rádio você dá notícia de tudo quanto é lugar aonde pertencer você você está dando notícia quando eu levanto seis horas ou seis e meia já vou no rádio ligar para eu escutar quando o show sai chega o Fernando dando as notícias para todo mundo que tiver o rádio para ouvir graças a Deus Deus que te dá seja feliz viu viu Fernando Deus que te dá muitos anos de vida e saúde para sempre nós está escutando a sua voz todo dia de segunda a sexta tchau Fernando só foi para isso valeu minha amiga Terezinha aí lá de Iuiu né lá de Pindorama muito obrigado aí pelo carinho pela audiência tá bom vamos para mais um intervalo porque depois do intervalo vamos falar de esportes hoje começa a Copa do Brasil né isso é rapaz daqui a pouquinho depois do intervalo as informações do mundo esportivo você sintoniza ZYV 558 Rádio Cultura de Guanambi Bahia Limitada 94,7 Megahertz Cultura FM a primeira da cidade 40 anos fazendo história 94,7 chegou Liz a nova perfumaria do Boticário uma fragrância amadeirada floral intensa e marcante e o Boticário preparou uma promoção especial para você experimentar esse lançamento na compra de qualquer item de Liz você tem 20% de desconto compra através de uma loja o revendedor o chame no WhatsApp mas não demora que essa promoção é só até 30 de agosto confira as condições nos canais de venda Liz é perfumaria e perfumaria é o Boticário em mais uma importante conquista do mandato do deputado Arthur Maia a Universidade Federal da Bahia chega em Guanambi os alunos matriculados no curso de pós-graduação em educação ambiental iniciarão as suas atividades no próximo dia vinte e nove de agosto será realizada a aula inaugural às nove da manhã em ambiente virtual devido a pandemia eu penso que a vinda da UFPA para Guanambi é a maior de todas as obras que realizei até hoje pela nossa terra muito mais importante do que os mais de dois milhões de reais que eu trouxe para a reforma do prédio custeio e compra de equipamentos foi a grande articulação política com a reitoria da UFPA em Salvador para implantar esse polo aqui em Guanambi e com a Codevast em Brasília para conseguirmos o espaço nobre e amplo para abrigar essa tão importante instituição a UFPA será um extraordinário instrumento para qualificar a nossa juventude e abrir novos horizontes e tem mais uma grande novidade no polo serão oferecidas também quarenta vagas para licenciatura em matemática as inscrições estão abertas até o dia trinta e um de agosto pelo site www.cead.ufiba.br é o mandato do deputado Arthur Maia levando mais educação e desenvolvimento para Guanambi na nossa vida confiança é a base de tudo com a nossa saúde não é diferente é por isso que a Santa Rita é a nossa referência em farmácia a dedicação a simplicidade o carinho na hora de atender os seus clientes conquistou a nossa preferência aqui você tem a maior variedade de medicamentos genéricos e de marcas higiene e beleza fraldas cadeiras para banho de rodas colchão d'água cinto abdominal aplicação de injeção e aferição de pressão Santa Rita a farmácia da minha preferência a farmácia da nossa confiança rua Coronel Zequinha dezoito diz que entrega três quatro cinco um trinta e um cinquenta e um Guanambi Bahia casa de carnes beija-flor agradece a preferência é suplente conhece confia e tem procedência pensou em fazer churrasco ou mesmo uma feijoada casa de carnes beija-flor o cliente se sente em casa na rua Chico Mendes o povo já aprovou higiene e atendimento casa de carnes beija-flor casa de carnes beija-flor há quinze anos na cidade servindo bem o cliente com bom preço e qualidade higiene e atendimento tô pensando em vocês três quatro cinco um nove quatro quatro seis você sabia que no povoado do tanque em Pindaí tem o supermercado mais completo da região é o Suprilar supermercado que além de alimentos tem tudo pra você eletrodomésticos material para construção irrigação ferragens peça para motos e aterração para o seu animal tudo isso em até doze vezes no cartão exceto gêneros alimentícios mas não confunda Suprilar Supermercado é da Rede Construir é só do povoado do tanque em Pindaí sorria pra vida sorria para alguém sorria todo dia sorriso que faz bem você se acostumou a nos ouvir falar que o sorriso é seu cartão de visita e ele precisa ser muito bem cuidado mas nesse momento a Sorrisos Clínicas Odontológicas lembra a importância de lavar bem as mãos evitar aglomerações e sair de casa só se for extremamente necessário com atitudes responsáveis tudo vai passar mais rápido Sorrisos sorrir com saúde é muito melhor informações envia o WhatsApp nove oito oito zero nove zero nove zero zero Sorrisos Oferta de emprego através de processos seletivos estaremos contratando vendedores externos com ou sem experiência de ambos os sexos exige-se boa comunicação disponibilidade para viagens o início imediato para aqueles que forem contratados oferecemos ótimos rendimentos treinamento trabalho em equipe e oportunidade de crescimento profissional comparecer nessa terça-feira dia vinte e cinco de agosto às nove horas da manhã e às treze e trinta no hotel Portal Guanambi na rua Rogaciano Francisco de Moraes cento e trinta bairro São Francisco ao lado do Hospital dos Rins tendo em mãos currículo e documentos pessoais lembrando que devido à pandemia que estamos vivendo haverá álcool em gel na recepção e só participará quem estiver com a máscara protetiva todos nos sentimos inseguros neste momento com quem trabalha nas eleições não seria diferente a justiça eleitoral tem a maior consideração por você mesário voluntário vai oferecer toda a segurança para que você exerça essa função importantíssima para a nossa democracia seja um mesário voluntário se você não faz parte do grupo de risco para o coronavírus entre no site do Tribunal Regional Eleitoral do seu estado e veja como fazer sua inscrição você receberá tudo o que a lei prevê alimentação folgas treinamento online equipamento de proteção e materiais para esterilização a justiça eleitoral conta com você seja um mesário voluntário cultura FM noventa e quatro vírgula sete você está ouvindo Fernando Alves repórter oi se você irá 음식 eleitoral o tudo o todo o eleitoral que você Fernando Alves Muito bem, são oito horas quarenta e sete minutos, tá na hora de falar de esporte em nome da UNIFG, a maior e melhor universidade do Nord-Norveste do Brasil tá chegando ele, Chitãozinho da Bahia Alô você, bom dia cara, beleza, alô você bom dia Fernando, bom dia ouvinte, isso aí da noventa e quatro vírgula sete FM, alô El Galcheto rapaz, tá de boa hoje tá de azulão, tá de azulão e a música foi logo as camisas dele é tudo gremista tudo azul, tudo gremista e o cara que quando foi lá não volta mais não, viu ai meu paraguas você viu aí olha só, hoje temos bola rolando aí pela Série B do Campeonato Brasileiro tivemos um jogo ontem pra encerrar a rodada lembrando que o Cruzeiro no final de semana acabou empatando aí fora de casa com confiança em um a um no domingo e a equipe do Chapecoense ontem bateu o Guarani por dois tentos a zero sexta-feira agora teremos bola rolando aí pela Série B sexta teremos aí Oeste pela sexta rodada do Brasileirão contra a equipe do Havaí também na sexta-feira aí Cuiabá pega a Chapecoense e o Guarani fecha a rodada aí na sexta-feira contra o Náutico os jogos de sábado, final de semana da Série B Juventude pega a equipe do Botafogo já o Vitória em sabadão quatro e meia da tarde aí no estádio Barradão recebe o Paraná um dos líderes do campeonato aí da Série B Figueirense pegando a equipe do Confiança também no sábado assim como o Cruzeiro Êh, Jefão, esse Cruzeiro seu, hein pega o América aí fazendo o clássico lá em BH fechando a rodada do sábado da Série B do Brasileiro Sampaio Corrêa e a Ponte Preta os jogos de domingo da Série B são dois jogos apenas pra fechar a rodada aí a sexta rodada do Brasileirão Operário jogando às sete da noite contra o Brasil de Pelotas olha ele aí, Fernandão Pelotas o Chito e o CSA contra a equipe do CRB são os jogos aí que movimentam a Série B do Campeonato Brasileiro a classificação até o momento da Série B aí depois da quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro é a seguinte, meu irmão olha lá Paraná Clube é líder com duas perninhas onze pontos o segundo colocado é o Cuiabá tem a camisa do Pelé dez pontos o terceiro colocado é a Chape, rapaz fazendo uma bela campanha aí Chapecoense com dez pontos garantido aí na quarta colocação o Operário também de Paraná tem nove pontos os quatro últimos que cairiam a Série C do Brasileirão tá aí, rapaz, olha só Brasil de Pelotas, Confiança Oeste e Sampaio Correia são as equipes aí que brigaria pra cair a Série B do Campeonato a Série C do Campeonato Brasileiro alô você, olha só, rapaz depois da grande vitória aí do Bayern de Munique pra cima do Paris Saint-Germain o jogador brasileiro aí o Zagueirão Tiago Silva, ex-jogador do Fluminense fechou o contrato agora para a temporada dois mil e vinte e um dois mil e vinte e dois com a equipe do Chelsea aí agora vai jogar lá na terra do que inventou o futebol na Inglaterra o zagueirão brasileiro aí o Tiago Silva também a zagueira da seleção brasileira né tá aí rumo a novos ares aí e também vamos ter bola rolando aí pela Copa do Brasil alô você, hein hoje temos bola rolando aí os jogos de volta o Afogados vai pegar a equipe da Ponte Preta a Macaca que meteu três a zero no primeiro jogo pode perder por dois a zero que passa já o América de Minas esse sim pega a Ferroviária um jogo importante aí para a América de Minas que terá confronto aí pelo campeonato pelo campeonato brasileiro da Série B contra o Cruzeiro o América de Minas empatou em um a um já o Fluminense e Figueirense o Flusão que perdeu por um a zero terá de reverter a situação hoje é Fluminense e Figueirense esse jogo no Maracanã hoje logo mais às vinte e uma horas e trinta minutos o Fluminense perdeu o primeiro jogo aí se perder por um a zero penalidade máxima o América de Minas amanhã pega o Juventude e o CRB pega o Cruzeiro Fernando o CRB joga amanhã em casa no estádio aí Repelé o CRB que venceu o Cruzeiro pela Copa do Brasil no primeiro jogo por dois a zero o CRB em casa amanhã tem uma baita de uma vantagem empatando por qualquer resultado perdendo por um a zero ou perdendo por três a dois da CRB então está aí com a vaga na mão aí a equipe do CRB nossa equipe aqui já o Paraná Clube pega a equipe do Botafogo rapaz o primeiro jogo aí o Paraná e o Botafogo ficou um a zero para o Fogão a estrela solitária amanhã joga pelo empate contra o Paraná que vem fazendo uma bela campanha aí na Série B do Campeonato Brasileiro o Vitória e o Ceará aqui é um jogo difícil rapaz esse Ceará está jogando muito bem aí principalmente na Copa do Nordeste onde foi campeão e agora no Campeonato Brasileiro que venceu o Bahia aí o Vitória e o Ceará o primeiro jogo é dessa desse confronto aí o Vitória aí vai fazer de tudo para mudar isso aí né então é o campeonato aí de Copa do Brasil muito importante fechando a rodada o Goiás pega a equipe do Vasco da Gama em casa amanhã nove e meia da noite primeiro jogo o Goiás venceu no Rio de Janeiro o Vasco por um a zero vamos ver agora o treinador é o Ramon Menezes o que poderá fazer com o Goiás que perdeu o treinador estreia o treinador amanhã e aí vai vir com tudo para cima do Vascão o Goiás joga pelo empate na casa dele e pelo Campeonato Brasileiro amanhã teremos alguns jogos aí que não ocorreram aí no final de semana amanhã sete da noite São Paulo pega o Atlético Paranaense e também nove e meia da noite Corinthians e Fortaleza é o jogo do Campeonato Brasileiro então nessa terça-feira né teremos Copa do Brasil quarta-feira Copa do Brasil e também aí Campeonato Brasileiro da Série A é o Brasileirão né e os destaques alô você torcedor do Mengão Flamengo aí complicado ainda Flamengo aí só volta a jogar no próximo final de semana né contra a equipe do Bahia domingo às quatro da tarde contra a equipe do Santos às quatro da tarde esse jogo o Flamengo terá uma missão aí praticamente impossível porque vencer o Santos lá na Vila Belmiro não é fácil é um confronto e lembrando aí que o último confronto do Flamengo e Santos foi no ano passado pelo Campeonato Brasileiro Santos aplicou quatro a zero rapaz né deu aquela goleada agora sim os papéis em ver Flamengo precisando vencer esse jogo aí um jogo difícil lá na na Vila né e o Santos tem um retrospecto muito interessante pra cima do Flamengo então jogando o Campeonato Brasileiro lembrando que os outros clubes aí são apenas essas duas rodadas nessa quarta-feira toda a rodada no final de semana alô você olha sabadão sete da noite teremos aí a abertura aí da sexta rodada do Brasileirão eh Botafogo recebe o líder internacional segundo colocado o Fluminense vai receber a equipe do Vasco que é o segundo colocado e sabadão teremos um clássico importante aqui também em Pituassu Campeonato Brasileiro da sexta rodada Bahia enfrentando a equipe do Palmeiras no domingo a bola rola às quatro da tarde para Fortaleza e Red Bull São Paulo faz o clássico aí contra o Corinthians também lá no Morubi às quatro da tarde Santos recebe lá na vila a equipe do Flamengo que poderá estrear seu novo lateral aí o chileno Isla né e para fechar a rodada domingo Coritiba pega o esporte e o atleta de Goiás recebe a equipe do Ceará Campeonato Brasileiro que tem novo líder meu irmão o Vasco o Vasco está igual aquele personagem aí né do da TV o The Flash o The Flash rapaz né a galera já colocou aí por que que é The Flash porque é o cara mais rápido do mundo o Vasco dormiu líder no sábado e no domingo perdeu a liderança então deu pra muita gente nem curtiu porque o Vasco é o líder do campeonato né The Flash passou rápido igual avião ninguém viu Campeonato Brasileiro tá assim olha só o líder agora é o Internacional com 12 pontos segundo colocado é o Vasco com 10 pontos terceiro colocado é o Atlético Mineiro com 9 pontos estacionou aí quarto colocado é o Palmeiras que tem 8 pontos na quinta colocação aparece o Tricolor Paulista o São Paulo tem 7 mesma colocação é o Santos na sexta colocação do campeonato mesma pontuação a Clara com 7 Bahia com 7 Grêmio com 7 na décima colocação vem ele o Furacão perdeu duas partidas em casa caiu muito aí 6 pontos décimo primeiro o Botafogo aí do nosso presidente Lucas Lucas tá alegre viu Fernando é Lucas falou quem planta vento colhe tempestade depois eu vou te falar porque né Lucas é rapaz boa boa filósofo aí o nosso presidente Lucas Cardoso então o Botafogo aí é o décimo primeiro colocado com 6 pontos décimo segundo colocado é o Bragantino com 5 pontos o Flamengo caiu para a décima terceira colocação aí com apenas 5 pontos em 5 jogos 15 pontos disputados o Flamengo só conseguiu ganhar esse ano que treinador esse domingo rapaz né na décima quarta colocação o Corinthians com 4 pontos décimo quinto é o Goiás também tem 4 pontos e o décimo sexto é o Fortaleza com 4 pontos na décima sete o primeiro aí na zona de rebaixamento atleta de Goiás o esporte Ceará e Coritiba fechando aí a lanterna do campeonato brasileiro tá aí uma apanhada geral aí de tudo que aconteceu no mundo esportivo que vai acontecer lembrando aí que todas as informações você vai acompanhar com a gente aí sempre aqui antenado na Rádio Cultura de Guanabir deixa eu aproveitar e mandar um grande abraço essa galera que tá sempre curtindo aí a nossa programação hora do esporte alô chuta alô Dora mandou um abraço aí para o Bodão rapaz né que falou que quer correr também já tá aí fazendo uns treinamentos aí né o Bodão alô Biriguim tá ligado aqui com a gente também o Luca o João Silva essa galera aí acompanhando tudo aqui a hora do esporte no programa Fernando Alves repórter abraço também o nosso comentarista aí o peso pesado do esporte que esse final de semana aí foi lá visitar Marco Antônio e a família lá eu vou dizer viu chegou aqui ontem mais um pouquinho acima do peso né beleza tá aí os destaques do mundo esportivo tudo aí sobre a Copa do Brasil o Campeonato Brasileiro da Série B Série C e também a Série A todas as informações eu trago logo mais aqui pela noventa e quatro FM com o programa Balanço Esportivo se liga diretor falhou igual Luiz aí beleza gente vai lá continue ligado Fernando aí a gente volta seis da tarde valeu cara valeu cara são oito horas mais cinquenta e sete minutos oito e cinquenta e sete por onde anda o Sivirino cadê o Sivirino tá na rua tá na rua mas não chamou ainda né mas já deu sinal de vida então a gente fatura e volta daqui a pouquinho aguarde você sintoniza ZYV quinhentos e cinquenta e oito Rádio Cultura de Guanambi Bahia Limitada noventa e quatro vírgula sete Megahats Cultura FM a primeira da cidade quarenta anos fazendo história a moda inspirada em você combina com alegria com festa e com seu dia a dia vamos combinar escala modas tem tudo a ver com você todos os estilos escala modas escala modas cada um na sua escala modas escala modas combina com você A gente luta na vida enfrenta o que for a gente só quer mais saúde e amor seguimos com fé e esperança pra sempre voltar a sorrir volte a sorrir volte a sorrir volte a lutar volte a sonhar tente sempre seguir tente uma vida cada vez melhor volte a sorrir volte a sorrir consultórios odontológicos praça Gercinho Coelho setenta centro de Guanambi telefone sete sete três quatro cinco dois zero 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 um WhatsApp sete sete nove nove oito dezesseis quarenta e quatro setenta volte a sorrir a Mademil lança a promoção de sua festa de cinquenta anos promoção ouro Mademil a partir de agora além das incríveis vantagens e dos inúmeros motivos de ser cliente Mademil você tem mais um nas suas compras você concorre a um veículo gol zero quilômetro completão é um carro novo para você é assim a Mademil vai completar cinquenta anos e você quem ganha o presente esse é o nosso jeito de agradecer pela sua amizade e preferência compre na Mademil preencha o cupom e comece a torcer tem um gol zerinho esperando por você promoção ouro Mademil dois mil e vinte cinquenta anos Mademil cada vez mais presente em sua vida você busca novidade menor preço e maior prazo então vem para Princesa Calçados aqui você encontra os últimos lançamentos em calçados masculinos, femininos e infantis aqui na Princesa Calçados você também encontra carteiras, cintos, bolsas, malas para viagens e outras novidades e o crediário esse é o mais facilitado da cidade fique à vontade para comprar tudo e pagar em até dez vezes eu disse dez vezes eu disse dez vezes Princesa Calçados alguém tinha que se preocupar com seus pés Rua Rui Barbosa meia três no centro comercial de Guanabir a Visual Modas está cheia de novidade e traz para você a nova coleção em calçados, confecções e acessórios em geral na Visual Modas você encontra a nova coleção All Star, rasteiras, sandálias, escarpãs Visano, bolsas da Raft e Buy Forever também encontra a nova coleção de sandálias Coca-Cola, malas para viagens e muito mais venha visitar a Visual Modas e lembre-se, parcelamos suas compras em até dez vezes no crediário próprio e nos cartões Visa e Master vem para a Visual Modas, vem! Rua Coronel Pedro Francisco de Moraes, no centro de Guanabir Baro canta de manhã, tá na hora do trabalho pra você cuidar da terra e também cuidar do gado tem que ter um braço amigo, um braço forte, meu irmão Bahia Solo é a solução Bahia Solo, há mais de quarenta anos, plantando confiança Muitos brasileiros estão fazendo o melhor para manter os serviços essenciais Os mesários prestam um serviço fundamental à democracia Você que já é mesário voluntário ou você que pode se voluntariar, não tenha medo A saúde também é essencial Se você não faz parte do grupo de risco do coronavírus, seja mesário A Justiça Eleitoral adotará protocolos rígidos para que os mesários tenham toda a segurança A Justiça Eleitoral conta com você Seja um mesário voluntário Chegou Liz, a nova perfumaria do Boticário Uma fragrância amadeirada floral, intensa e marcante E o Boticário preparou uma promoção especial pra você experimentar esse lançamento Na compra de qualquer item de Liz, você tem 20% de desconto Compra através de uma loja, o revendedor, o chame no WhatsApp Mas não demora que essa promoção é só até 30 de agosto Confira as condições nos canais de venda Liz é perfumaria E perfumaria é o Boticário Cultura FM Noventa e quatro vírgula sete Você está ouvindo Fernando Alves Repórter A Justiça Eleitoral A Justiça Eleitoral A Justiça Eleitoral Tchau, tchau. 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 Pedro Calmon, Pedro Calmon. Pedro Calmon, isso. Pedro Calmon, isso. Aí desce a esquerda. Isso. Vai atravessar a doutor José Humberto Nunes, porque senão pode descer para o doce lá. Exatamente. Vai subir e pegar para o do Rio Branco, enfrente o primeiro centro e descer. Ou subir ou descer, né? Sentindo ao centro ou seguir saída para Guarambi. Guarambi. Exatamente. Porque pegando ali o primeiro centro, tanto faz você virar esquerdo e direita, é mão, né? Muito bem. Aí, a questão é a seguinte, no entorno do doce lá, naquela praça ali, chamada Pedra, ali em torno, ninguém passa. Tá fechado todos os sentidos. Faz todo sentido. Então, você tem que pegar as duas alternativas laterais, porque para passar pelo doce lá mesmo, não passa. Tá todo fechado, todos os sentidos. Ok. Ok? Ok, ok. Você venceu. Batata frita. Então, é justamente isso aí. Movimentação muito intensa. Ventando também, um clima diferente. Tivemos sol forte ontem, hoje já tá ventando, né? Aí, organismo que é bom, ninguém resiste. Complicada a situação. Mas, assim, movimentação... Dá a maior resenha aqui nos bastidores da rádio, que você não serve para ser repórter de trânsito, não. Quem é? Hein? Quem é? Eu já imagino quem seja. Os muy amigos. Eu já imagino quem seja. Eu vou botar ele em cima daqui da caixa aí, para ele anunciar. Não precisa nem alto-falante. Pois é. Não precisa nem... Já imagino quem seja, viu? Tá certo, cara. Fui. Até amanhã, sim, menino. Se Deus quiser. Até amanhã. Nove horas dez minutos, nove e dez. Fernando, toque os parabéns para meu filho, Alexandro, que hoje sobe mais um negrão na escada da vida. A sua mãe, Lia, do Beija-Flor. Parabéns aí para o Alexandro. Parabéns. 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 Hoje é seu dia, vem cantar. Parabéns. Vem aqui só para te ver. Feliz aniversário para você. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Bom dia para a Elisângela do Centro também. Bom dia. Toque os parabéns para mim. Estou completando mais um ano de vida hoje. É a Elisângela lá do Tanque do Caldeirão. Quanta gente aniversariando hoje, hein? Parabéns, Elisângela. Felicidades, muitos anos de vida. Parabéns. Para, parabéns. Hoje é seu dia, vem cantar. Para, parabéns. Vem aqui só para te ver. Feliz aniversário para você. Feliz aniversário. Parabéns. Parabéns. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Ok, bom dia aí para o Ângelo e também para a Geisiane lá em Praia Grande, São Paulo, né? Estão ouvindo, não? Estão assistindo a gente lá pela Smart TV, né? É isso aí, mandou até uma foto registrando. Manda para mim essa foto aí, ô diretor. Obrigado, Ângelo. Bom dia. Bom dia. O que mais aqui? Vera de Vila, lá de Candiba, Vera Nogueira, muito bom dia. Bom dia, Fernando. Gostaria de mandar um abraço para minha amiga Lu e Graça de Pindaí. Ok, um forte abraço. Você poderia informar se o saque está funcionando só com agendamento ou voltou ao normal? Continua por agendamento, né? A questão do saque. A Ana Rosa de Guirapá está aqui com a gente também. Um forte abraço. Muito bom dia. Bom dia, senhor. Opa. Aqui é na obra do tanque do jazeiro. Gostaria de passar essa sessão de ver aí para o jantar para Jesus, só para me ouvir mesmo. É, chegou tarde, chegou tarde, muito tarde, viu? Vem chegar às nove e nove, né? Aqui o seu zap, né? Coitado de Ushua, nem viu. Bom dia, Fernando. Fernando, ontem eu fui na Caixa liberar o acesso do aplicativo. Está uma fila enorme. Disseram que hoje já podia acessar em nada. Se organiza a Caixa Econômica assim, não dá. Aglomeração, filas enormes. Está complicado, né? Fernando, bom dia, Fernando. Ô, Fernando, passa o nome da ação social para mim, por favor, Fernando. Ação social. Nós passamos para o ouvinte ontem, mas disse que não responderam, né? Aí deixa o Severino chegar aqui, tá bom? Alô, bom dia. Bom dia. Bom dia, Márcio. Sou eu, Tita, da Fazenda. Ô, Tita, então aguenta aí que o Max está aquecendo ali ainda, viu? Bom dia, Márcio. Quer solidariedade, Márcio. Pronto. Eu estou achando que o pessoal já quer que eu vá embora. É, Márcio? Abri dois áudios aqui, estou os dois para você. Às nove e treze. Eu estou prontinho. A mesma coisa dizer, vai embora logo, Fernando Alves? É, então... Hoje tem vale-compras. Tem vale-compras? É. Bom, então eu vou te liberar mais cedo, vamos lá. Final de programa, vocês o nosso. Muito obrigado pela audiência. Eu volto amanhã a partir das sete com mais um programa. Fernando Alves Repórter. Obrigado, Siverino. Obrigado, diretor. Obrigado, Siverina. E a todos vocês, pelo carinho e pela audiência. Bom dia, Brasil! Tá em casa, no trabalho ou no carro, com o rádio ligado na alegria. Oi, bom dia! Cultura FM. Cultura FM. Cultura FM. Cultura FM. A primeira da cidade. Quarenta anos fazendo história. Noventa e quatro vírgula sete. Ah, Zé, hoje amanheci preocupado. Cara, irmão, por que que cê tá assim? Deu uma praga na lavoura, praga no capim, tá acabando tudo. Eita, diacho, mas cê já procurou a Meta Agronegócios? Com o Meta?